Gente, subiu para 160 o total de mortos identificados após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Nove mortos ainda não foram identificados e 160 pessoas seguem desaparecidas. E com toda essa tragédia, fica a parte emocional das pessoas, né? Uma equipe de psicólogos foi até a cidade mineira para ajudar essas famílias, né? As pessoas que estavam lá, que estavam vivenciando todo aquele drama. E tem um rio pretense que estava na equipe, como eu te contei. E prepara agora a reportagem que a gente mostrou para você. Uma das maiores e mais difíceis missões da carreira de Marcos. Foi assim que ele definiu a viagem a Brumadinho, em Minas Gerais. O psicólogo foi até a cidade mineira com um grupo de voluntários e ficou lá por uma semana. Ele conta que o clima no local é de angústia e muita tristeza. Com duas ou três palavras que são ditas, já começam a desabar em choro, etc e tal. Porque a angústia pela perda está muito forte, né? A ficha está começando a cair nesse momento. Porque depois do primeiro momento, que é um momento de choque inicial, você começa gradativamente a racionalizar. A gente chegou exatamente nesse momento para trabalhar essa equipe. Marcos é psicólogo especializado em emergências de desastres e foi o único rio pretense a integrar o grupo de 19 voluntários. Eles chegaram a Brumadinho no último dia 2 para ouvir, consolar e orientar familiares das vítimas da tragédia. E o nosso papel foi trazer um pouco mais de suporte psicológico, na medida do possível, obviamente. Principalmente para famílias que perderam seus entes queridos, né? Porque a grande maioria dos afetados foram funcionários da Vale, tanto do setor administrativo ou que estavam no refeitório no momento do rompimento da barragem do córrego do Feijão. Pelo menos 165 pessoas morreram em decorrência do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no último dia 25 de janeiro. 160 pessoas continuam desaparecidas. Entre essas pessoas está o pai do vendedor, Renier Faustine Pereira, que mora em Rio Preto. Desde a tragédia, o filho não consegue falar com o pai. Carlos Roberto Pereira, de 61 anos, trabalha há menos de um ano em uma empresa terceirizada que presta serviço para a mineradora Vale. Para Marcos, vivenciar e poder ajudar as famílias dessas vítimas foi uma experiência única, que vai ficar para sempre na memória. Nunca vi uma situação tão drástica como essa, tão vulnerável como essa. E eu pude deixar um pouco da minha contribuição como profissional de psicologia, mas o simples fato de ter sido convocado para estar em uma equipe como essa e poder, em tese, representar do Rio Preto nessa situação, eu me sinto agraciado por isso.